A gente vê o Pokémon, é o que? Pokémon? Qual é o novo Pokémon? É esse aqui, o Scarlet? Scarlet o Hanson? Bota o Pokémon na tela inteira? Vamos lá, hein? Pokémon? O que é isso, cara? Isso aí é o que? Super Nintendo? É Super Nintendo esse game? Caralho, 480p, resolução. Mas não estou entendendo o Pokémon, me explica aí, galera. O Pokémon não saiu agora? Novo. Esse aqui já é outro? Valeu, Alan. É outro? Arceus, esse aqui é outro? É mais novo, né? Caralho, ridículo. Porra, nem o Dig Play deve ter gostado dessa merda. Dig Play. Caralho, esse jogo, a estrutura gráfica desse jogo me lembra o Mega Man Legends. Quem jogou o Mega Man Legends? O Arceus era um spin-off. Esse que é o verdadeiro? Caralho, olha essa merda. Caralho, olha essa merda. O 2 eu acho que eu não joguei. O 1 eu joguei. O 1 eu joguei. Ela é igualzinho ao Pokémon. Professor Sun e Professor Churro. Os legendas de pesquisa foram passadas na região de Paldeia. O Sr. Clavel é o diretor da Academia que você atenderá. E o Sr. Jacques é o seu ensino de casa, que ensina Biologia. Você vai ter o seu amado de batalha, Nemona. E você vai encontrar o Arvin, um jogador do alto. Também tem o Penny, um estudante chique na sua grade. Existem líderes de gym, como Grusha, o líder de gym. As pessoas que você conhece na Paldeia são certas para enriquecer suas aventuras. Muitas diferentes espécies de Pokémon também chamam a região de Paldeia de Paldeia de Home. Esse Pokémon é a forma regional de Paldeia de Whopper. Ele vive na terra e coveu seu corpo com brilhantes filmes. Fido. O Pokémon, nosso divertido e squishy Pokémon, que são mais rápidos. E aqui é o Satyton, que tem um grande corpo e um grande corpo. E um grande corpo que faz o seu envolvimento. Claro que nós também temos o Pokémon, do qual você escolheu seu primeiro parceiro. A live mais assistida é a do Jaule, com o Koko e o Quaxly. Encontre muitos pokémon. E completar seu Pokédex como parte da sua aventura. Por usar o Círculo União, você pode aproveitar o jogo de co-op com mais de três amigos. Você pode ir procurar Pokémon que ainda não descobriu. Cara, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo entender como uma pessoa pega um celuazão daquele e consegue jogar uma campanha de um jogo inteiro. Tipo assim, o cara leva a porra do videogame pro trabalho e na hora do almoço o cara joga um pouquinho. Aí o cara joga um pouquinho no metrô. Aí o cara joga um pouquinho em casa. Aí o cara faz dez linhas de código e joga mais um pouco e bebe um café, tá ligado? Eu acho uma merda isso, cara. Entendo Switch é videogame de porra. Nem é videogame essa porra. Todos os pokémon na região de Paldeia estão capazes de terastalizar, o que pode proporcionar um boost para o tipo de pokémon e fazer seus movimentos mais fortes. Alguns pokémon vão mudar o tipo quando eles terastalizam. O tipo que eles se tornarem parecem dependendo daquele tipo de pokémon. Por exemplo, um Eevee normalmente mantém o tipo de pokémon com o terastalizamento, pokémon que tem tipos de terastalizamento, são mais capazes de aparecer no terastalizamento de terastalizamento. Você pode desafiar terastalizamento de terastalizamento nessas batalhas com mais de três outros treinadores. Esse é um novo tipo de pokémon. O cérebro das pessoas já derreteu há muito tempo, né? A filha da puta que joga isso está com o cérebro derretido. A não ser que seja uma criança, né? Aqueles que o comparou da tree é o problema que ele vai poder enfrentar um pro por trás. A própria vez que você a suprassaliza o pro por trás... Aliás, esses jogos atuais... Roblox e tal... Minecraft... É muito melhor que essa merda aqui. A criança não joga pokémon. Só quem joga é os caras da idade do Digplay. 38 para cima. Nós mantemos todas as coisas que você amava sobre pokémon. Enquanto evoluindo a aventura que você pode ter em Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Nós esperamos que você se acertem ao dia que você tenta sair em sua aventura. Não vou criticar. Não vou criticar.